Música Essa música que a gente vai fazer agora é um machixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como A Noite do Corta-Jaca. Em 1914, a então Primeira-Dama da República, a senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo Catulo da Paixão Cearense para executar, ao lado dela e ao violão, o machicho Corta-Jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e no dia seguinte saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens. Irmã gêmea do catereté, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Neste mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe corta-jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe corta-jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, 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 como é bom dançar, ai, corta-jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta-me o benzinho, assim, assim. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta-jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta-me o benzinho, assim, assim. Neste passo tem feitiço, tal ouriço faz qualquer homem coió. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló, traloló. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló. Não há velho carrancudo nem crashed terra em traloló. Dançar, ai, corta a jaca assim, assim, assim Mexe com o pé, ai, ai, tem feitiço, tem, ai Corta meu benzinho, assim, assim Quem me vira assim alegre no Flamengo Por certo se há de render Não resiste com certeza, com certeza Esse jeito de mexer, de mexer Não resiste com certeza, com certeza Esse jeito de mexer Flamengo tão ruidoso, tão gostoso Vale bem meia pataca Dizem todos que na ponta está na ponta Nossa dança corta a jaca, corta a jaca Dizem todos que na ponta está na ponta Nossa dança corta a jaca F.A.A.M.S.Y.S.cenäv Obrigada.